subiu dia de alta no Ibovespa hoje, por que que o Ibovespa subiu? bem, tinha caído pra caramba então uma outra alta, esse repique desse movimento de baixa, essa tendência de baixa era mais do que normal mas as bolsas também foram impulsionadas com o movimento lá dos Estados Unidos que movimento é esse, mira? o Silicon Valley Bank foi adquirido pelo First Republic Bank isso deu uma acalmada nos mercados lá de fora reflete nos mercados aqui também que ficaram animados com esse ânimo lá nos Estados Unidos nada assim de muito, nossa caramba que ânimo, mas mercado caiu muito muita gente aproveitando promoções nenhuma notícia ruim no radar de imediato hoje então é natural que os investidores tenham um pouco mais de apetite pelo risco e comprem ações fazendo a bolsa subir mas o mercado está muito, muito atento a três coisas duas com data definida que é a ata do Copom aquilo que foi discutido lá na reunião que vai ser divulgado amanhã terça-feira e também a entrevista do Campos Neto na quinta-feira que vai fazer um balanço semestral de inflação e um monte de coisas vai falar na quinta-feira e tem toda essa pressão que o governo um monte de gente falando mal do presidente do Banco Central porque não abaixa os juros e aí vai ter ali uma ele vai falar vai ter lá publicamente falando e o que ele vai falar sobre isso não sabemos a terceira coisa é o próprio arcabouço fiscal o novo arcabouço fiscal como é que vai ser como é que não vai ser ninguém sabe ninguém tem ideia do que vai ser isso e o mercado também está muito nesse compasso de espera não tem nenhuma notícia ruim no radar está tudo muito barato todo mundo compra a bolsa sobe um pouquinho não tem um ânimo exacerbado gigantesco justamente porque tem todas essas outras coisas que a galera está digerindo isso é o que explica o movimento de hoje segunda-feira tivemos também boletim Focus no dia de hoje que não trouxe nenhuma alteração para a expectativa de dólar e selic no final do ano tem uma expectativa de queda para selic mas nada assim muito grande o comunicado de semana passada a decisão do Copom na semana passada não influenciou em nada porque era tudo dentro do esperado que o mercado já esperava para o final desse ano então não tivemos nenhuma alteração a alteração só que a gente teve ali foi para a inflação e para o PIB uma ligeira queda e uma pequena queda tanto no PIB quanto na inflação na expectativa desses números para o final desse ano e no ano que vem também mas nada assim caramba muito grande graficamente o que a gente tem e BOV continua em tendência de baixa só que agora fazendo o que aquele repique aquele movimento que a gente consegue que a gente entende aqui repicou repicou aqui é o movimento que a gente tem qual vai ser o tamanho desse repique bem essa onda aqui 5 ela já foi atingida aqui então como ele agora começou o movimento de repique vamos até apagar essa onda vamos tentar supor qual o tamanho que pode ser essa correção então eu espero uma correção primeiro aqui nos 100.683 depois nos 100 101.830 depois nos 102.977 são os níveis aqui de Fibonacci que a gente tem para a bolsa então natural tem inclusive aqui nesse 38 de Fibo a média de nove períodos servindo como resistência então subir um pouquinho mais aqui amanhã ter dificuldade de voltar a cair nada diferente do normal tá dentro do gráfico é aquilo que a gente espera nada diferente do normal dólinha dia de queda para o dólar fechando a 5,20 lembra que eu falei reza para o dólar cair aqui no 5,10 porque aqui no 5,10 ó de 5 a 5,10 fica bacana para comprar dólar embora ele esteja pressionado pela média de 72 períodos que vai jogando o dólar cada vez mais para baixo por isso ó bateu aqui na região dos 5,30 é venda região dos 5,10 tem dado compra até agora tá por que mira até agora porque se a média de 72 vai pressionando ele para baixo é possível que ele queira cair essa queda de hoje dá uma ideia que ele pode buscar aqui a região dos 5,15 vamos ver nos próximos dias se ele não fica se ele de repente vem aqui e aí fica embolando né como ele tem feito já desde janeiro mas nada diferente para o dólar ele tá sem tendência tá andando de lado e aí não tem muito o que fazer quer viajar quer comprar dólar abaixo de 5,10 eu acho que fica interessante região de 5,30 espera que vai cair no meio do caminho vai ficar oscilando até ele tomar um rumo Petri Petrobras Petrobras dia positivo né junto com o petróleo que subiu hoje mas a gente tem aí ó aqui ó ele já trabalhou abaixo voltou para essa micro consolidação a tendência em Petri ainda é de baixo e o alvo ainda é aqui ó nessa linha amarela 21,82 21,82 ainda alvo para Petri que ainda está em tendência de baixo tá a mira mas será que ela vai consolidar vai ficar vai andar de lado aqui ó como ela tá fazendo desde novembro do ano passado para cima para baixo para cima para baixo pode ser que sim inclusive esse 21,82 é a base dessa consolidação pode ser 22,06 que é essa linha que pode mas é aqui embaixo ela pode segurar e consolidar mas tudo dentro daquilo que a gente já tinha visto dona Valesca mais um dia de queda para Vale continua com o alvo ali no 75,33 tá o que esperar de Vale que continue caindo cadê a minha plaquinha ó vai cair até parar de cair é isso que eu espero de todas as ações que estão caindo inclusive o Ibovespa tá minha plaquinha tava aguardando tava procurando achei ela hoje e aí eu vou até pendurar ela aqui atrás vai cair até parar de cair tá então o que quando é que para de cair quando para de cair quando anda de lado ou simplesmente reveste tendência isso a gente vê pelas médias móveis médias para baixo queda médias para cima alta inclusive tem um aluno meu que criou um script e é outro dia ainda não botei para testar aqui mas eu vou que você roda o script aqui dentro do Profit ele procura todo mundo que fez cruzamento de média aí eu posso botar quem cruzou a média nos últimos 3, 4 dias para a gente procurar trade tá aí eu vou testar isso com vocês talvez essa semana ainda YouTube YouTube dia de alta para o YouTube tem um suporte aqui no 22, 36 subiu junto com a bolsa YouTube normal bolsa sobe YouTube sobe bolsa cai YouTube cai nada diferente disso ele só não está numa tendência de baixa porque ele está mais lateral aqui mas ele está bem andando aí de lado chegou perto aqui do suporte voltou a subir tem a média 72 pressionando para baixo ainda as médias estão cruzadas para baixo a gente tem aqui médias cruzadas para baixo então é natural esperar que ele caia dentro aqui desse movimento mais curtinho é só uma correção só um repique tá nada diferente do que a gente já tinha visto nenhum ativo assim nossa caramba que diferente por enquanto ainda não tá Banco do Brasil caiu para cima né por que caiu para cima porque está vermelho mas ele está vermelho aqui e ele subiu 0,05 positivo o dia hoje para Banco do Brasil porém o Kendall é vermelho por que o Kendall é vermelho porque ele ficou ele abriu e depois caiu mas está se segurando na média 72 períodos ali tem como suporte tá média 72 períodos funcionando como suporte deixa eu Bitcoin abrir aqui deixa eu só olhar Bradescão a média 72 períodos é essa branca aqui tá então está se segurando sobre a média em cima da média 72 períodos que é por acaso o movimento que eu quero na verdade eu queria que ele voltasse para cá que eu fiz uma seagull e aí ele voltando para cá se ele não cair derreter para cá não muda nada para mim porque eu não gastei dinheiro acho que até ganhei um pouquinho mas se ele subir para essa região aqui eu ganho uma grana tá vamos ver se ele vai é o que eu estou torcendo pelo menos até esse topinho aqui já ajudava Bradesco Bradesco dia positivo para Bradesco depois de fazer novo fundo tá continua numa tendência de baixa né as médias estão cruzadas para baixo perdeu esse fundo perdeu esse fundo aqui fez um novo fundinho aqui mas tá naquele lenga-lenga de vai não vai voltou para dentro dessa região de consolidação mas tá lentamente lentamente é esse movimento aí de Bradesco tá você prefere que caia que Banco do Brasil caia como a Carol falou é porque assim ele diferente dos outros bancos ele tá trabalhando acima da média de 72 períodos as médias não cruzaram para baixo quando a gente olha Itube Itube já foi já Bradesco pô antes dos outros Itaúsa também Bradesco é Banco do Brasil tá se segurando lá então ele tá consolidando embora ele tenha um oco aqui tá bem 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 não né meio torto não é perfeito mas meio torto que é uma figura baixista mas tá se segurando bem e aí tô tô vendo se ele dá uma segurada aí vamos ver se a gente tem alguma notícia boa só para poder ganhar dinheiro nesse próximo mês né vamos ver mas assim não sei se eu vou ganhar dinheiro aqui agora perder vai ser muito difícil o que pra mim já é ótimo né se eu não gastei nada se eu não perder nada já tá valendo né meu único risco aqui é ganhar tá é deixa eu olhar bitcão o dia negativo pro bitcoin né negativo tá lá corrigindo tá fazendo aquele movimento subiu aí lentamente tudo devagarzinho 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 ele está corrigindo e aí tendência dele fazer essa correção dá até pra gente medir aqui vou tirar não vou deixar esse alvo anterior mas vamos ver aqui correção pode ir no 25342 como pode no 24242 e no 23141 então uma correção até aqui essa região dos 25200 que era topo agora que era resistência agora vira suporte seria até interessante que ele viesse aqui pra impulsionar a alta do bitcoin lembrando que as médias cruzaram aqui em janeiro ele entrou em tendência de alta em janeiro mesmo com a falência lá do silicon valley bank ele só deu uma um solavanco um soluço voltou a subir e a tendência continua de alta pra bitcoin tá ethereum mesmo movimento mesma coisa ethereum inclusive tá tocando ele já tá pertinho do 1676 dólares que é suporte pra ethereum tá é que é o suporte dele aqui mas ó subiu e aí foi lá caiu e tá tocando região de suporte ethereum outros ativos ah é o dariela perguntou onde reclamaram a falta de informe do jcre manda e-mail pro pra gestora porque a gestora já deveria ter mandado é o informe pra vocês tá e aí tem uma coisa interessante não sei se vocês já abriram a declaração simplificada lá do imposto de renda tá pedindo informe pensando essas coisas eu abri a minha a minha simplificada não a pré-preenchida a minha tem um monte de coisa errada até desistir porque é até triste falei caramba a pré-preenchida vai vir completa vou precisar botar pouca coisa a minha tem um monte de coisa errada eu até desisti vou fazer do zero com os dados lá do grana capital porque vocês teram ideia na minha declaração vem assim isentos e não tributáveis que são os dividendos só vem o dividendo de fundo imobiliário não vem um dividendo de ação aí lá em juros sobre capital próprio tem sei lá umas 20 ações que pagaram juros sobre capital próprio cara mas elas pagam jcp e dividendo não tem nenhum na minha pré-preenchida porque é até triste né vou ter que desconsiderar a pré-preenchida vou só olhar uma coisa ou outra ali mas vou ter que desconsiderar vira onde eu posso comprar criptomoeda com confiança galera criptomoeda corretagem zero fácil de comprar você não precisa comprar criptomoeda você compra um ETF ó QBTC11 é o ETF negociado na bolsa brasileira que acompanha o movimento do bitcoin QETH QETH eu recomendei a compra do QETH em novembro foi esse que eu recomendei a compra aqui ó no final de novembro começo de dezembro recomendei a compra dele lá na casa de 4,50 4,43 ele tá fazendo aquele mesmo movimento lá do do ethereum então pra ethereum pra bitcoin que são as principais moedas né é você consegue comprar na bolsa e aí se você tem conta na alta por exemplo você abriu conta diretamente na alta e sua corretagem é zero ou em outras corretores tem corretagem zero você não vai pagar nada de corretagem sobre esse ativo fica mais fácil sobre o ETF e aí você não tem preocupação em guardar a chave nem nada disso ah mira mas não tem a isenção dos 35 mil por mês nas vendas não tem realmente aí só comprando diretamente o bitcoin só que aí você tem que entender um pouquinho mais escolher um exchange ver as corretagens os custos e um monte de outras coisas beleza mas o ETF para quem está começando ele é bem de boa porque você vai lá bota no seu home broker a compra a venda e beleza não esquenta a sua cabeça vamos ver a AERIS que vocês pediram a AERIS a AERIS continua em tendência de baixa tocou aqui tocou aqui vai testar o fundo agora e depois perdendo esse fundo aqui depois testa o fundo lá dos 88 centavos esse fundo aqui é o fundo do 1,10 tá aqui região de 1,10 depois 88 centavos é o o movimento de AERIS M-Dia M-Dias branco M-Dia 3 derreteu com os resultados apresentados o custo do trigo dos demais é insumos pesou muito sobre o M-Dias branco tá não sei se vocês sabem é uma empresa que fabrica biscoito tem gente que diz que é bolacha mas o certo é biscoito inclusive é o que tá escrito no pacote lá vocês olharem é biscoito tá fabrica massas biscoito um monte de coisa bolacha também fabrica faz tudo isso e ela é muito impactada pelo trigo né pelo preço do trigo e a guerra lá na Ucrânia a Ucrânia é produtora de trigo o negócio ficou ruim aumentou muito os preços e aí isso impactou diretamente o resultado de M-Dias branco divulgou o resultado o preço derreteu e aí ela voltou aqui mais ou menos pro preço ali que tava na época que na época da guerra que começou a guerra era mais ou menos foi ali por fevereiro foi mais ou menos por aqui é o preço que ela voltou continua sendo uma grande empresa não acredito que ela tenha perdido os fundamentos porque ela continua com um market share muito grande continua ganhando o mercado ela é uma empresa que ela é tão grande que ela até consegue repassar esse aumento de preços pros produtos mas claro que uma alta tão violenta dos preços ela não consegue repassar de uma forma imediata tá é mira oportunidade pra comprar e aí eu vou pegar a plaquinha de novo né eu só compro quando parar de cair tá e aí vai cair até parar de cair tá então eu primeiro espero parar de cair se ela cair até por aqui aí fica andando de lado depois reverter tendência aí começa a ser interessante tá preço é um negócio que importa bastante galera sempre IRDM11 e aí caiu derreteu IRDM Iridium caiu pra caramba hoje chegando lá no alvo da queda dos 83,94 inclusive era até um pouquinho acima fechou em 83,94 o alvo o alvo era o alvo era 84,03 fechou lá nos 83,94 porque que IRDM caiu por conta da notícia que uma uma empresa lá que originou os CRIs conseguiu na justiça a Gramado eu esqueci o nome lá Gramado que construía lá os resorts eu sempre falei pra vocês que esse tipo de empreendimento ele é de alto risco falei no giro várias vezes aí eles conseguiram na justiça a suspensão do pagamento da CRI lá acho que é da Fortsec da securitizadora e aí pô os os fundos imobiliários que tem CRIs dessa desse tipo de operação lá dos resorts e de um monte de coisa acabaram caindo Iridium tem mas nem é uma exposição tão grande HCTR também tem caiu hoje né abriu em gap de baixa caiu Tordesilhas Torre de Onze caiu também porque ele também tem Recre eu acho que também tem também caiu todo mundo que tinha exposição caiu por quê? porque vai vai dar um calote ninguém sabe eles conseguiram a justiça uma coisa que eu acho absurda inclusive porque isso causa uma insegurança jurídica gigante pro mercado de fundos imobiliários por isso que eu acho eu acho um absurdo se existe um um contrato lá quem tá devendo dinheiro tem que pagar cara tem que pagar não tem essa de pedir na justiça pra não ter que pagar isso aí cara não existe eu acho um absurdo tá quem deve paga do outro lado estão vocês que tem que receber e essas pessoas tem que receber o qual o impacto direto se de fato a gente não tiver o pagamento dessas CRIs o equivalente a esse pagamento em dividendos não vai existir porque você não vai receber dividendos porque esse pagamento não vai ser feito ah mira vou ficar sem receber dividendos e a RDM não quanto representa dividendo um centavo aí de repente cai um centavo representa três centavos do pagamento mensal aí de repente o dividendo cai três centavos porque o IRDM e os outros fundos eles não são somente compostos de títulos dessa securitizadora desse empreendimento em si tá eu acho que o que tem maior exposição se não me falha a memória é o HCTR que não chega a 10% do patrimônio do fundo tá o IRDM é um volume bem menor caiu acho que até demais aqui o IRDM mas no pânico do mercado tá beleza outro ativo que vocês pediram Camil Camil caindo mais um dia mais um dia lateral também pra Camil né caiu mais um dia mais lateral mas continua ali na sua clara tendência de baixa Camil tá caindo aqui dentro daquilo que a gente já esperava tá SIMH3 Simpar Simpar caiu pra caramba né as médicas usaram pra baixo e agora fez aí o fundinho ali tinha 5,70 como alvo chegou no 5,76 quase lá e aí pouco a pouco está querendo retomar aí o movimento mais olhando pra cima tá médicas querendo cruzar pra cima deixa pra trás um pouco essa visão no fundo e querendo aí olhar um pouco pra cima tem que passar a trabalhar aqui o ideal pra SIMPAR que agora está abaixo da média de 72 períodos é passar pra cima subir cair e depois subir mais tá esse é o movimento ideal pra SIMPAR tá eu acho que aqui é o movimento que deixaria mais claro ela subir se segurar como fez aqui ó na média de 72 períodos exatamente esse movimento subiu caiu e aí e direto e não falhar como fez aqui e voltou a cair aqui seria o movimento mais interessante pra SIMPAR tá vamos ver se ela faz se ela não faz o que que faz SIMPAR BB Seguridade foi lá embaixo da média de 72 períodos e aí deu um respiro passou pra cima da média de 72 na sexta-feira mas hoje já devolveu e tá ali sentado em cima da média de 72 períodos vamos ver se amanhã perder a mínima abre espaço pra buscar aqui os 31,97 se não perder a mínima de repente fica igual o Banco do Brasil embolando por aqui é uma possibilidade mas vamos ver mira o que que vai acontecer eu estou com medo estou com lucro muito grande eu faria aqui uma Smart Red tá Smart Red por quê? porque aí você trava o preço aqui subiu um pouco você ainda ganha eu falei pra fazer isso aqui tá mas quem não fez agora tá num ponto bom porque ela tem uma boa chance de cair você trava o preço se ela cair você ainda ganha dinheiro com a queda e alavanca a sua posição como é que eu vou fazer uma Smart Red pede ajuda ao meu time lá da Alten o link pra abertura de conta na Alten tá aqui embaixo o link do grupo de abertura de conta do grupo do Telegram de apoio à abertura de conta aí você tendo conta lá você consegue pedir pro time pra fazer é sempre múltiplo de lotes de 100 mas dá pra fazer Smart Red e BB Seguridade como o pessoal já fez tá porque ela tá querendo cair né galera então se tá querendo cair você se protege sem ter que vender o papel pra fazer essa proteção só vai ter que vender se subir muito que C-O-M-34 Qualcomm Qualcomm Telecom Qualcomm tá andando de lado né andando de lado ó média pra baixo média pra cima média pra baixo média pra cima média pra baixo média voltando pra cima agora ou seja está lateralizando tá lateralizando bem no meio da consolidação nesse momento e meio de consolidação é assim pode subir como pode cair o que que vai acontecer não sabemos tá na base da consolidação é compra no topo da consolidação é venda mas no meio da consolidação pode ser pra cima ou pode ser pra baixo nada é o que eu faria aqui nesse ativo não faria nada porque não tem nenhuma é numa indicação Ether3 e SAMB estão na base da consolidação vamos ver Eternity tá assim na base da consolidação ó tá bem aqui na base da consolidação e aí se bem que hoje já deu uma subida mas base da consolidação a compra é bem na base stop stop logo no fundo né atrás do último e e alvo sempre no topo da consolidação SAMB11 SAMB11 Santander também na base da consolidação também tá Felipe Felipe que perguntou sim as duas estão na base da consolidação aqui tem o topo aqui na região dos 30 reais e a base aqui na região dos 26 25 entre 25 e 26 também ambas na base tá Ambev eu não falei de Ambev Ambev fez um setup do pivô aqui bonitinho corrigiu se segurou hoje era pra fazer um candle positivo tá fez um candle negativo mas era pra ser positivo segundo a análise técnica aqui dentro do que a galera esperava mas continua olhando pra cima tá o candle de hoje se amanhã fizer um candle negativo depois de amanhã um outro candle negativo romper essa mínima dá até uma estopada nesse pivô e aí vai reverter essa tendência de alta pra tendência de baixa por enquanto ainda é tendência de alta pra Ambev tá eu que tava torcendo pra derreter eu tô comprado aqui no papel e em put através de um smart head que a gente montou junto tava torcendo pra ele cair mas tá subindo tá bom né como a gente comprou o papel tá ganhando a valorização do papel então tá ganhando esse é mais importante tá Engie 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 Brasil corrigiu até a média de 72 períodos fez um pivôzão aqui né fez um pivôzão aqui Engie e vamos ver ela precisa romper a máxima de hoje pra voltar a esse movimento de alta tá Deva acho que Deva também tinha também tinha cri lá lá do gramado lá do das construções lá de gramado resort lá e derreteu também mas Deva já vem apanhando já tem tempo aliás fundos imobiliários vem apanhando há bastante tempo acho que eu vou trazer meu amigo Felipe Ribeiro super especialista talvez o maior especialista que eu conheço em Cris em fundo de papel foi gestor de fundo é meu amigo meu sócio lá no Clube FII pra gente fazer uma live falando disso pra vocês será que acabou a temporada de fundo de papel ele que é apaixonado né por fundo de papel empresa boa de crescimento como falar alguma depende muito o que você chama de empresa boa depende o que você chama de crescimento Diego as empresas de crescimento hoje elas estão apanhando pra caramba porque juro alto tá fazendo as empresas caírem ambipar é uma empresa que eu gosto tem uma posição acho que eu comprei 300 mil reais em ações de ambipar ano passado e ela tá apanhando e é uma empresa que eu sei que só vai andar quando a taxa de juros subir tá lá apanhando mas a mira agora ela vai subir ela vai subir quando a taxa de juros cair quando isso vai acontecer eu acho que só lá no segundo semestre e tô mega de boa com isso tá já vendi fiz trade de valor é recomprei gerei prejuízo fiscal tô super de boa com tudo isso é deixa eu ver o que mais cash 3 será que sobrou alguma coisa de cash 3 tá ali com dificuldade ainda tem aquela questão da opa né e aí se ela se rolar opa eu acho que tá precificado em 1,40 alguma coisa assim o que era de fato o que é de fato um upside mas tá meio enrolado aí é graficamente a tendência de cash 3 é de baixa tocou a média 72 períodos aqui uma vez caiu subiu de novo tocou a média 72 períodos de novo e aí deu uma uma queda novamente tá GGBR3 também tendência de baixa né médias cruzadas pra baixo ativa em tendência de baixa fez aqui um pivô clássico de queda e as médias são cruzadas pra baixo tendência de baixa tá VBBR3 eu vou olhando o que vocês vão colocando aí eu nem penso eu só bato o olho e joga aqui tá também vibra em tendência de baixa médias cruzadas pra baixo aqui ó aqui mais uma vez sentiu dificuldade perdeu todos os suportes e continua lá em clara tendência de baixo tá tinha outra aqui que seria trade valor Vitor isso é um negócio que eu ensinei que eu ensino pros meus alunos você por exemplo tem essa tem aqui vibra aí ela caiu ela subiu e aqui configurou que ia começar uma queda aí você tem mil ações de vibra a 16 e 12 você tem mil versus 16 e 12 então você tem mil seiscentos e doze reais beleza aí você vende tudo isso aqui com esses mil seiscentos e doze aqui você recompra ela por exemplo aqui ó 1277 foi a mínima sei lá 12 13 reais que seja com esse mesmo dinheiro você vai comprar mais de mil ações então você vai terminar você vai pegar esse movimento de baixa de queda pra alavancar sua posição pra ter mais ações do que você teria antes e assim você ter mais dividendos do que você teria antes sem precisar em momento algum ter colocado mais dinheiro no seu bolso tá é usando apenas o conhecimento a técnica pra aumentar a quantidade de ações às vezes você consegue aumentar em 5 10% a quantidade de ações que você tem e imagina aumentar a tua posição em 10% sem botar dinheiro você provavelmente levou um bom tempo pra juntar essa posição e isso aí te ajuda só tem que pensar no imposto de renda se vai pagar ou não se de repente tá abaixo do teu preço médio não precisa nem esquentar a cabeça com isso PetroRio Rio PetroRio continua em tendência de baixa tudo aquilo que a gente já viu antes pra PetroRio continua com alvo lá em 26 e 81 beleza galera por hoje é só porque daqui a pouco eu vou dar aula tem aula mais tarde tô esperando todo mundo tá mas coloquem aqui nos comentários quais os ativos vocês querem pro giro de amanhã que vai ser um prazer poder olhar pra todos vocês beleza beijos e até amanhã tchau 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 tchau